Oi pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez com meu pai pra iniciar mais uma vez uma série de desafios aqui no canal E a gente vai começar com esse desafio que é o Gelli Belli, que é muito antigo, muita gente faz aqui no Youtube E eu já fiz também aqui no canal, né Patrô? É isso aí E essa série de desafios vai ter vídeos no canal de Papai Silva e no meu canal também, não é pai? É isso aí moçadinha, então iniciando aqui no canal de Júlia hoje Desafio Gelli Belli, que é um clássico Então vai ser no canal dela o primeiro e o segundo vai ser no meu canal, que é a revanche É isso aí gente Olha isso daqui, o cheiro está horrível, vocês não sentem, mas... É triste, o cheiro é triste Daquilo da depressão Imagina... Estava comentando aqui que é que nem abrir um saco de Cheetos dentro de uma Kombi no verão lá em Recife Cheio de criança dentro da Kombi Vomitando Vomitando E uns fazendo cocô também É cebozeira, é de coisa suja É peixe sujo, morto, fralda suja Ó gente, vamos falar os sabores daqui pra quem não sabe Tem dois sabores novos, essa é a quarta edição do Jerry Belli, está escrito aqui E tem, pra mim, esse sabor não é um novo A branquinha pode ser ou leite podre estragado ou coco, eu já comi essa E Death Fish, que é peixe morto ou smoothie de banana e morango Bom, esse daqui eu nunca experimentei, parece ser horrível, imagina, peixe morto Essa daqui é a melhor que tem, porque as duas são boas Ou é pasta de dente ou é blueberry E gente, esse desafio vai funcionar assim A boa ganha um ponto, a ruim sem ponto Então, vamos começar aqui Com azul Sempre que vem azul é gostoso É gostoso Vamos tirar aqui Vamos lá, sorteio Veio três Qual que você pega? Eu escolho a branca Eu vou escolher essa Essa, a sua pode ser ou... Como é o cheiro? Cheiro não tá ruim não Essa daqui, né? É, a única branca Vamos lá Então, é... ou... cheiro... não, é... Como que é isso? Leite estragado ou coco Leite ou coco E o meu, pode ser... não aparece aqui Então, tanto faz Vamos nessa Copa Safo Exagero Exagero Pois é Stinky socks É meia... Meia suja? Meia fedolento Qual é isso aqui? Aqui Como que você sabe? O que eu vi aqui, ó Meu gosto é da meia suja? É É Deve ser muito puxado Ah, eu não mostro pra vocês Porque esse daqui tá violento É Pior que isso, só recebi uma furada do chupa chupa de colares Falar nisso Veja aí no meu canal Muito bacana o vídeo aí, tá? Tá, agora quem sorteia sou eu Sortei O seu foi bom? Muito gostoso 1 a 0 para o papai chupa São 5 rodadas que a gente vai fazer aqui Sortei um, essa é do meu pai Pode ser o quê? Não Não, 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 não Sortei de novo Olha, soltei dois Não, você fica... eu não sei qual que eu escolho Essa daqui é daquela... Ah, eu vou ficar com esse daqui da meia Quem sabe eu pego um bom Esse seu é... Ovo estragado ou pipoca com manteiga 3, 2, 1 Ai que cheirou aqui meu tio é 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu tô com 0 Eu tô com 0 Gente, eu peguei 2 cuis do mesmo Eu ia dar uma rolada Eu ia usar uma técnica que eu já usei antes Que é não morder Nos vídeos anteriores Que é não morder Fica dando uma chupadinha Por falar chupadinha Veja o vídeo de chupa chupa de colagem Tá muito bacana no meu canal É uma luz que vinha e chupava o pessoal No meio da Amazônia Tá bom mas Veja aí Veja aí que legal Então é o seguinte Eu dou uma chupadinha no Jelly Belly Mas aí não mordo Entendeu? Aí você não sente gosto ruim Qual que você quer? Já sortiou? Uhum, já sortiei Essa daqui gente pode ser catota ou meleque de nariz Ou? Ou suco de pera Isso Esse daqui é qual? Esse pode ser peixe Esse é do peixe? Ou smoothie de morango Eu vou ficar com peixe Pode ser? É, pode ser Esse aqui É porque pode ser pera ou catota Vou ficar tudo é terrível Mas não é tão ruim quanto o peixe Vamos nessa? O cheiro... Eu gosto de peixe Ó Tá ruim É um peixe É um peixe É um peixe Vamos pegar outro Faltam duas rodadas Eu ainda vou pegar um bom Eu ainda vou pegar um bom Quer sortear? Vamos lá Duas rodadas? Um Um Dois Não, eu vou ficar com esse Vamos ficar com igual? Acabou Foi sortear pro meu e ver Não Isso é esse daí Tá bom Tá bom? Esse daqui... Esse meu aqui pode ser... Mas eu não sei o que que é esse Lima ou grama, beleza? Mas o que que esse pode ser? Esse pode ser o dead fish ou o barco? Não, esse seu é... É coisa ruim Acho que não Esse daqui, ó É coisa ruim Vamos lá, vamos tentar Vamos ver aqui É a quarta rodada Grama Um graminha bem gostosinho Que coisa ruim Que coisa ruim Grama Grama gostosinha Então eu ganhei um ponto agora Porque a grama é gostosa Não? Perdi? Pelo menos não passei não Mas grama, ué Não perdi, né? Não ganhei um ponto Tá quanto até agora? 1 a 0 até agora Quer dizer que... Ai, eu tô sentindo o cheiro de grama Se tá 1 a 0 até agora Cadê? Significa que... Foram quatro rodadas Então oito jelly bears passaram por aqui Dos quais sete eram ruins E a proporção de jelly belly gostosa aqui é muito baixa Então não brinque de jelly belly em casa não Que é a chance que você entra pelo cano Eu... Eu gravei um vídeo de jelly belly com o papai Foi lá na França Sei lá onde foi Mas aí... Papai Que papai disse que ele tá passeou Ele pegou todos os ruins Eu acho que eu vou pegar todos os ruins agora Esse meu papel tá todo papado Dois, tá aí Ah não Tá na mão Ah não, esse é o Deathfish Pode ficar com o Deathfish Esse daqui ou é a comida de cachorro Que não é tão ruim eu acho Não é tão ruim E ou o chocolate Então vamo lá Ou pudim de chocolate Então a quinta rodada tá 1 a 0 pro Papai Silva Eu acho que eu vou ganhar Vai ser gostoso O que que pode acontecer aqui agora? Pode empatar Se ela pegar um bom E eu pegar um ruim, empate Mas se for o contrário Mas se você pegar um bom E eu pegar um bom também Você ganha Isso, vamo lá Esse é o que? Esse é o que? Não é de cachorro Rapaz Vomitou Rapaz Como é possível uma pessoa vomitar? Ele não conseguiu Eu vou correr Eu vou sair daqui, gente Tá cheirando pior que as coisas aqui Gente, meu pai vomitou de verdade Rapaz, esse daí foi puxado demais, hein? O cheiro do vômito tava horrível Minha mãe impone Tomar um chá de bolo do hoje Que realmente é puxado Gente, é o seguinte É... Pra mim é moleza isso daqui Não é tão ruim É um leve gostinho Não é um leve gostinho, sabe? Não é um leve gostinho Mas... É que papai ele tem um estômago muito frágil Então qualquer desafio assim Que tenha uma coisa diferente Papai já... Sabe? Não sente bem Eu gosto de tudo que não presta, moçadinha Tudo que não presta Imagina um negócio bem nojento aí Bota na boca Não, pai Tudo que não presta Não botem, pelo amor de Deus Não, não imagine Não botem Isso é que nem aquele menino que escarra Assim, aquele negócio que sobe assim Não, mas... Rapaz... Vou falar nisso Veja o vídeo do chupa-chuva de colagem Tá no meu canal Que marketing, hein? Muito legal Vai ter que pagar mil retornos de cara É o melhor vídeo que eu já fiz Vou fazer outro depois Bonzinho, tá bom Gente, é... Eu perdi a linha do que eu ia falar Ah, lembrei Gente, é... Imagina como que eles fazem isso Quem foi o dinheiro no final? Foi você E você era ruim também? Eu perdi tudo Nenhum... Ganhei Olha aí, tá vendo aí? Gente... Pelo menos isso aí Ganha o que no final? Ganha um abraço A gente vai fazer outro desafio Uma revanche no seu canal Ganha um abraço Ganha um vômito Bom, gente, é o seguinte Eu quero saber Como que eles fazem Pra desenvolver esse sabor? Como é possível? Eu sei o que eles fazem Ele pega o tal do peixe podre E faz um pozinho E bota aí dentro Muito fácil Eu vou fazer isso aí também Agora eu acho incrível como é que vende Vender um negócio que é rico Meu pai Qualquer coisa Se for piruísta ou de escorpião? É... Piru... Piru de escorpião diz que é gostoso Eu me pergunto o seguinte Isso aqui vende em loja? Ou é só pra youtuber fazer desafio? Vende em loja, pai As crianças compram prédios e investem em família Ah... Porque as pessoas não vomitam Ah... Desafio em família Que nem você Imagina a ceia de Natal Aí vem aquele menino chato E você diz assim Rapaz, eu vou fazer aqui um desafio Fazer tua loja Gelli Belly Vamos dar pro vovô o desafio do Gelli Belly É dar vovô Vovô vomita Todo mundo vomitando No meio da ceia de Natal Sabe que... Quem não conhece o Gelli Belly? Vamos imaginar... Vamos pensar em alguém que não conhece o Gelli Belly Dá isso daqui e falar que é um doce bom Imagina que era isso Podiam vender slime Belly também, né? Que é líquido É, 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 é Bom, pessoal Fala um beijão pra vocês aí Foi isso Espero que vocês tenham gostado E agora vai ter... A gente vai gravar o desafio do Pai Face E o link vai estar aqui em cima dos carros Porque a gente já postou, já gravou Tá tudo aí E esse desafio do Pai Face É no canal do Papai Silva Pai Papai Face Pai Silva é Vamos ver uma mostradinha aí se vocês vão visitar lá Papai Silva Face E coloca aí uns likes lá pra mim e os comentários, tá bom? Beleza? Se inscreva no canal de Papai Silva Eu vou até com quantos agora? Seis mil e quinhentos, seis mil e pouco Muito pouco Papai Silva, o YouTube é falidão Não, não é... Falidão, se inscreva aí moçadinha Eu tô com... Eu não vou te abraçar muito não Porque a sua boca ainda tá cheia de bom Eu sou youtuber falidão Se inscreva lá pra me ajudar Tchau, pessoal Um beijo moçadinha A gente já conversou de mais Tchau Acordo bem cedo Vejo o sol brilhar Com os passarinhos Vou cantar Não existe tristeza Que possa me desanimar Não existe tristeza Não existe tristeza